Será uma grande alegria estar com vocês no dia 6 de abril, quinta-feira, a partir das 19h30, no Campus Marquês de Olinda, em Joinville, da Unisociesc. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos conversar e pensar, refletir sobre o equilíbrio no caos. E lembrar que caos não tem plural. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. 6 de abril, quinta-feira, a partir das 19h30, no Campus da Unisociesc, da Marquês de Olinda, em Joinville. Minha alegria.